Oi, riquezas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal que eu acabei de acordar com essa cara encaixada e parecendo o que? Parecendo um leãozinho, gente. Estou aqui na janela e tenho companhia. Dona Nina também acabou de acordar. Né, querida? Oh, meu Deus, querida, tá querendo ver a janela. Vou botar a gata pra dar uma olhada na rua, gente. Tadinha, querendo ver a janela um pouco. Cuidar da vida dos outros, né, filha? Falar, eu sou um gato, quero cuidar da vida dos outros um pouco. E hoje é um dia muito especial de ficar de frente pra cá pra vocês conseguirem ver minha cara inchada. Hoje é um dia muito especial, gente, porque vem uma amiga da minha mãe aqui à tarde, a Elaine, e eu amo, amo receber os amigos da empresa da minha mãe, porque a minha mãe, gente, ela era muito apaixonada pelo trabalho dela, muito apaixonada mesmo. Ela trabalhava na Bimbo, talvez Bimbo você não conheça, mas se eu te falar Pão Puma, certeza que você conhece. Então, a Bimbo é a Puma de pães. E a minha mãe era muito apaixonada, muito, muito, muito. Tanto que é difícil até hoje comprar Pão Puma. Eu vejo a marca, assim, no mercado, quando eu chego perto da prateleira, já dá aquela coisinha. Então, os amigos dela ali, ela passou muitos anos naquela empresa, e os amigos são uma família, né? Não vou falar que eram, porque eles continuam sendo até hoje. Eles falam comigo, querem saber de mim, da minha avó. E são pessoas maravilhosas. Eu nunca vi. Tinha um RH muito bom. Hoje eu não sei como que é, mas tinha um RH muito bom, a Bimbo. Eles contratavam uma família, eles não contratavam funcionários, não. Era um pessoal muito amoroso. E aí, a Elaine hoje vem aqui no final da tarde, e ela tem uma filhinha, a Lorena. E eu quero ver se eu faço um bolo, gente, que criança ama. Já vou deixar a receitinha aqui no canal, que é um bolo de Nesquik. Sabe o Nesquik que você põe no leite, que fica rosinha e tal? Pois é, é um bolo com Nesquik. Então fica aquele gostinho bom de morango, e eu gosto de servir ele com brigadeiro e morango mesmo em cima. Então além de ficar muito bonito, ele fica muito gostoso, né? Então vou fazer, quero fazer um pratinho especial também pro meu almoço. Hoje é sexta-feira, emenda do feriado de Corpus Christi. E quero mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. Fiz umas comprinhas na Shen que chegaram, quero mostrar também. E bora começar o dia, vou tomar café. Tomei meu café, desci lá na minha avó, gente, aí subi, porque o que tá acontecendo aqui na minha cidade? Tá tendo um negócio de promoção de roupas, enfim. E aí eu vou levar a Sarah lá, né? E vou aproveitar pra... Pra... Ai meu Deus, vou aproveitar pra... Ai, eu vou aproveitar pra comprar um... Um esmalte específico que eu tô querendo, a louca dos esaltos, né? E vou comer uma cinnamon rouca, eu tô com muita, muita vontade. Muitíssima, muitíssima vontade, assim, nível master. E não tô querendo fazer em casa, porque, né, fazer em casa é complicado. Rende bastante e eu não dou conta e também não tô tendo congelado daquilo. Ai. Deixa eu pegar a roupa aqui. Vou me trocar e eu já venho. Oi, gente. Gente, bom dia. Fomos, saímos de casa, porque a gente vai olhar umas roupas que está tendo um saudão. Eu não sei como é que fala, é saudão? Outlet, acho. Outlet, é, outlet. Um outlet aqui em Osasco. Que é a mesma coisa que saudão, só que ainda lembra. Uma palavra mais chique. Enfim, aí a Bia quis dar uma olhada e como é pertinho de casa, a gente tá indo lá. Mas, o foco principal da Bia é um pãozinho que eu não sei falar o nome ou não. Sim, na Monroe, gente. Ontem à noite eu fiquei com vontade. Só que, olha o absurdo. Eu tava quase 20 reais a taxa de entrega e demorava duas horas pra entregar. Então, eu pensei, por que não, né? Vejo o outlet e a Sara indicando que era pra eu virar pra direita, mas se eu virasse pra outro lugar ou eu bati, eu subi em cima da praça. Você vai fazer a rotatória, tá? Tá bom, eu vou fazer a rotatória. Enfim, então, eu pensei, a gente vê as roupas e passo no shopping, tomo um cafezinho e eu como, meu amado se namorou. Sim, gente. Enfim, é isto. Acompanho a nossa manhã. Então, eu vou fazer a rotatória. Acompanho a nossa manhã. E a sencilla, a sencilla, a sencilla, a sencilla, a sencilla. Paramos aqui, gente, na porta, porque é numa igreja que tá tendo, mas é o Atlete. E aí a gente viu uma mesinha de pedido de oração e agradecimentos. E aí eu já fiz os meus e a Sara tá aqui, ó. A pessoa tá determinada. É, desespera. Desespera. Enfim, aí a gente vai fazer os pedidos, né, e aí vamos queimar um cafezinho. Não achei nada porque eu vim com foco numa blusa que a mãe da Sara comprou, né, e aí eu queria ver se ainda tinha. Tinha, tinha, mas tinha de uma cor, assim, cor da pele, eu queria um verde, entendeu, alguma coisa do tipo. E aí agora a gente vai pro shopping tomar o café e eu vou ver se eu encontro o esmalte também que eu tô querendo muito da coleção dos Bridgertons. Eu tô com um aqui, né. A Sara está com outro, a gente tá com um tom diferente de verde, é bonitinho. E aí eu vou ver se eu acho o roxinho e esse verde que ela usou de uma amiga dela que eu quero comprar pra gente. Que eu e a Sara, nós temos sociedade nos esmaltes, entendeu? Pra que comprar esmaltes cada uma, né, se a gente pode comprar um milhão e usar juntas. Então vamos atrás do Sinamorro e do esmalte. I don't wanna turn 25 Don't know what I'm doing with my life Something tells me I should keep on trying But giving up seems way too nice Way too nice All of my friends are doing things Yeah Well I drive alone down empty streets It's like I should be there by now I can't see the road somehow Why does my future play out Cause I don't wanna Pois é, gente. Deu um pouco ruim, né, amiga? E aí a gente veio para onde? E a gente veio parar na Starbucks É, e aí eu pedi um cappuccino com canela Que eu amo cappuccino com canela E pedi um muffin de blueberry Porque da última vez que eu fiz em casa Quem me segue no Instagram sabe que deu errado E eu fiquei com vontade Então a gente veio parar aqui Aí tô vendo ainda o que que eu faço Pro resto do dia Eu queria ver o esmalte dos Bridgertons Mas aqui tá caro Então a gente vai em outro shopping Provavelmente E é isso, vamos tomar nosso café agora A Sarah já está comendo, né, amiga? Taurina, sempre com fogo Ah, achei que... Gente, eu botei minha pele de pagode Gente, eu ouço rock E a Sarah botou pagode Pagode! Infelizmente eu achei que ia dar pra vocês ouvirem Mas como tá começando a falar não tá Mas é, deixa acontecer E está aqui E é isso, 12 minutos de pura detenimento Até então Oi gente, cheguei em casa E assim E assim que acabou a força Acabei de ver que o relógio ali Tá sem a hora Não sei que horas são Mas tá por volta de uma e meia Duas horas Então assim, demorei muito Então eu vou fazer meu almoço Vou mostrar pra vocês, tá? É um arroz sírio Com frango e lentilha E já vou fazer o bolinho, né? Na verdade, acho que eu vou começar pelo bolo, gente Vamos pelo bolo, vai? Fui olhar o horário, gente Enquanto eu arrumava aqui E é 1h10 agora E a minha visita tá falando Que vai prazar uma hora, então Tá, beleza Vamos lá, gente Dois ovos Vamos quebrar aqui dois ovinhos Sem deixar a casca dentro do bolo Então um ovo Perdi um ovo Mais um ovinho Vou colocar aqui o açúcar, gente Hoje, especificamente Eu tô usando esse cristal aqui Mas pode ser o normal, tá? Vou misturar bem nesse aqui Vou colocar agora a farinha E o leite E agora eu vou mexer bem isso aqui Aí eu vou colocar Manteiga derretida E vou dar mais uma mexidinha Aliás, nem vou terminar de mexer Eu já vou colocar no squeak aqui Que incorpora melhor Essa receita, gente A gente vai bastante, tá? Vai mais ou menos meia lata E agora eu vou mexer Até incorporar Isso aqui ficar bem rosinha Pra finalizar Uma colher de sopa de fermento Montei uma forma E agora eu vou colocar a massa aqui, ó Meu forno já tá pré-aquecido Vou acomodar isso aqui Fica linda essa massa, né, gente? Olha Que coisa perfeita Não reparem meu forno Que tá precisando de limpeza já Super quente Vou colocar aqui Geralmente ele demora 45 minutos Ele é um molinho que demora Bastante aí Bolo no forno Hora de começar o almoço, gente Primeira coisa que eu vou fazer É colocar a lentilha Que eu vou usar de molho em água fervente Então bora Vou colocar aqui um quarto de xícara de lentilha Vou fazer só pro almoço mesmo E vou deixar de molho aqui Nessa água fervente Por uns 20 minutinhos, tá? Enquanto essa lentilha fica de molho Por 20 minutinhos Eu vou preparando os outros ingredientes No cebola Já cortei a cebola Piquei dois dentes de alho E aqui tá o meu frango Eu vou temperar ele com salzinho E vou também moer uma pimentinha do reino aqui Vou colocar agora uma panelinha aqui no fogo A panela já tá quente Vou colocar azeite Vou colocar as cebolas As cebolas não, gente É a cebola Porque ela tá em meia louque E agora eu vou dar uma caramelizada nessa cebola Então eu vou colocar uma pitada de sal E uma pitada generosa de açúcar Agora sai enchendo Até ela dourar Olha só como tá a cebola Ela ficou bem dourada, tá vendo? Mas não chegou a queimar Então agora eu vou reservar ela Passar ali pra aquele potinho E aqui eu vou colocar um pouco mais de azeite E vou dourar o frango Frango dourado já Eu vou colocar o alho E vou colocar metade da cebola A outra metade eu vou usar só pra finalizar o prato Pôr mais um pouquinho de azeite Eu tinha desligado o fogo, gente Só por causa do som pra vocês me ouvirem E aí eu vou colocar o arroz E a pimenta síria Que é por isso que ele é Um arroz sírio com frango Vou colocar aqui uma pimentinha Escorri a lentilha E vou passar ela pra cá E vou colocar água Agora, amigos, é esperar isso aqui Cozinhar, né? No fogo médio Só queria dizer pra vocês que eu estava aqui Bela e formosa Fazendo meu almoço E aí, quando eu venho olhar o bolo Olha só Olha isso, gente Eu choro agora Eu choro depois Eu não sei Graças a Deus Vários problemas Mas nenhum é com o meu almoço, gente Então o almoço tá aqui Deu tudo certo Vou esperar secar e comer Finalizei com o resto da cebola aqui, gente Olha que gracinha Aí agora eu vou almoçar A Sara tá aqui O bolo explodido está lá E a gente vai ver o que que faz Porque a visita tá vindo, né, amiga? Sim Socorro, Deus Bom, vamos comer Já está de noite praticamente São 10h para 6h Já deu uma escurecida E eu contornei a situação do bolo Como? Comprei um bolo, gente Aí eu comprei um sabor que É difícil pra fazer Então eu comprei um bolo de maracujá E as visitas já estão aqui Inclusive por isso que está de noite Porque foi tudo ao mesmo tempo Eu tive que dar um jeito na cozinha Comprar o bolo Esperar o bolo chegar E as visitas chegaram tudo junto Então a gente ficou lá na minha avó A tarde inteira Tá o Elton, a Elaine E a filhinha deles A Lorena Dá um oizinho Ó a Loda no oizinho Você é muito fofa E ela tá quietinha hoje, gente Eu não sei por que que ela tá quieta Por que que você tá quietinha? Você não sabe? Tá tímida? Vai sair seu pai chamando a Sara no fundo Gente, tá uma lota ali E aqui tá o bolo de maracujá Aí eu pedi pra finalizar com Um açúcar polvilhadinho Olha só E eu ainda ganhei presente, gente A Elaine trabalha lá na empresa ainda Até hoje na Puma E aí ela me trouxe uma cesta de produtos Que eu vou olhar depois com muita calma Mas tem pão de hambúrguer Tem bolo Tem Ana Maria Tem um monte de coisa, né, Lô? E é isso Aí eu subi Preparei o café Preparei a mesa Que eles tão lá na minha avó, né? Que vocês tão ouvindo a agitação do quintal E aí eles vão subir A gente vai tomar um cafezinho da tarde Que eles tão ouvindo a agitação do quintal E aí Música Estou aqui no dia seguinte gente, por quê? Porque eu acabei não finalizando o vídeo ontem E as minhas visitas saíram daqui, já eram mais, acho que de 8 horas, se não me engano E foi, assim, uma tarde barra noite muito gostosa Muito proveitosa de conversas, de momentos E eu fiquei muito grata a Deus porque eu tinha um sério problema Vou desabafar aqui com vocês Tem um negocinho voando Quando eu errava uma receita, eu ficava deprimida e nervosa Nervosa demais, toda vez que eu errava uma receita Eu lembro que, assim, minha mãe mesmo estava aqui em casa Ela não podia contar comigo pra receber pessoas pra nada Porque eu ficava, assim, com o humor fortemente abalado E aí eu vendo aquele bolo explodindo no forninho E pensando, meu Deus, porque juntam várias coisas, né? Tipo, a frustração porque você errou a receita A perda dos ingredientes Então, Nesquik não tá barato, gente Aqui na minha cidade Nesquik não é barato E o tempo, né? E você cansada e preparando e preparando com amor E ver aquilo dar errado, enfim E ter que limpar depois, né? Porque aquilo escorreu Eu coloquei ainda uma assadeira embaixo Mas aquilo escorreu na grade No chão do forninho, enfim Então são muitos sentimentos, né? Juntos Mas Eu tinha assistido um culto Na quarta-feira, na minha igreja E aí Veio um pastor convidado Ele falou sobre Você provar a fidelidade A sua fidelidade a Deus, né? Quando as coisas não estão bem E aí ele deu inúmeros exemplos, né? De quando você tá fazendo algo, dá errado E aí você já começa Ai, mas deu errado, não sei o que E, né? E perde a compostura E ali no momento que o bolo tava dando errado Que aqueles sentimentos começaram a suscitar Assim, eu falei Não Eu tenho uma escolha, né? Hoje eu já não tenho mais minha mãe pra receber Então, tipo As pessoas estavam ouvindo pessoas queridíssimas Então eu precisava estar bem, né? E aí eu pensei Eu falei Quer saber? É só um bolo São só os ingredientes Eu vou limpar a cozinha Peguei e chamei minha prima pra cá A Sara Pra ficar comigo A Sara foi secando as coisas e guardando Eu fui limpando o forninho, tudo E aí Foi aquela hora que eu falei pra vocês Que uma coisa emendou na outra, sabe? Porque Quando eu terminei Que a cozinha tava impecável O bolo chegou, né? Eu comprei o bolo Ah, sim Então Eu ia comentar isso com vocês Eu tinha duas escolhas Eu podia ficar frustrada ali Me lamentando Eu podia limpar a cozinha Prover algo pra servir, né? E aí eu peguei E fiz um pedido Pra uma loja de bolos Que de vez em quando Quando eu tô sem tempo Alguma coisa Eu peço neles Que a casa de bolos Já ficam com uma propaganda aqui Que eu não tô sendo paga Mas é porque eu gosto mesmo É a casa de bolos Volzira Do Parque São Domingos E aí eu já fiz o pedido Escolhi o bolo lá O bolo chegou Eles entregam 15 minutos Isso é maravilhoso Chega quentinho Então perfeito O bolo chegou Eu coloquei o bolo pra dentro As visitas chegaram E foi uma tarde muito gostosa Então Eu vou te fazer uma pergunta Que eu me fiz Na hora que eu vi O bolo explodindo no forno E a frustração foi grande Porque eu não tava testando Uma receita Eu tô fazendo uma receita minha Esse bolo de Nesquik Eu ainda vou gravar Em nome de Jesus Pro canal Eu já fiz ele várias vezes E sempre é um sucesso Nunca tinha errado esse bolo Mas enfim Eu vejo assim Deus permitiu Pra falar comigo ontem Foram umas coisas pessoais Que não dá pra falar aqui Mas Deus falou muito comigo Através de um bolo Que derramou Então eu vou te perguntar Uma pergunta que veio A minha mente O que você tem feito Com os imprevistos Da sua vida Porque nós somos Seres humanos De carne Estressados Do dia a dia Numa correria frenética Buscando sempre Produzir mais Produzir bem Enfim Mas o que você tem feito Com os imprevistos Você perde energia Lamentando Ficando com raiva Perdendo seu tempo Perdendo sua paz Por conta deles Ou você tenta Simplesmente Isolar o fato E Não Vamos continuar daqui Porque eu era A pessoa que Acabava com o meu dia Então eu tô falando Pra vocês De uma coisa Que eu vivi Eu acabava com o meu dia Por conta de imprevisto Qualquer coisa ruim Aqui o exemplo É um bolo Derramando no forno Mas às vezes Um mal entendido Com uma pessoa Às vezes Não conseguir algo Que eu queria muito E era um motivo Pra eu acabar com o dia Com a semana Com o mês Né E O que você tem feito Com isso? Né Porque a gente Sempre tem duas escolhas Eu lembro que eu tinha Um amigo na adolescência Que ele sempre falava isso Que diante de qualquer coisa Na vida A gente tinha duas escolhas Ficar mal com aquilo Ou simplesmente Pegar aquilo Como aprendizado E seguir adiante Eu lembro que eu tinha Uma raiva dele Por conta disso Porque ele era uma pessoa De um cristão também E de um temperamento Brando Assim Então Ele realmente Vivia isso Na vida dele Eu via várias coisas Várias dificuldades acontecendo E ele sempre escolhia Não se estressar Com aquilo E eu ficava Irritadíssima Com a paciência dele Falei Gente Como pode A pessoa pegar O mundo Caindo na cabeça dele E decidir Que não Que ele não vai estressar A Nina está arranhando Com o sofá da minha frente Então assim Vamos escolher Pegar Essa coisa ruim Que aconteceu Essa coisa chata E Não perder tempo Com ela Eu sei que é difícil Muitas vezes Mas a gente Se Se programar A isso Já faz toda a diferença Como eu tinha pensado Nisso Na pregação Da quarta-feira à noite Na sexta Deus já me colocou A prova E aí Já veio aquela coisa De não Eu vou fazer diferente E graças a Deus Não atrapalhou O meu dia A visita foi maravilhosa A gente conversou muito Inclusive da palavra de Deus Aprendi muito O Elton Marido da Elaine Ele é seminarista Então assim Tirei várias dúvidas Teológicas com ele Coisas que se eu tivesse Deixado me afetar Eu teria perdido E quantas vezes A gente não deixa Se afetar por coisas Do dia a dia E acaba perdendo Outras coisas maravilhosas Poderiam acontecer Se a gente simplesmente Escolhesse Seguir adiante Gente É isso Já falei demais Por aqui Mas eu precisava Compartilhar isso Com vocês Espero que vocês tenham gostado O arroz sírio Super valeu a pena Se você gosta De uma comidinha síria E oriental Árabe Faz esse arroz Porque ele é sucesso E é bom Porque dá pra você Comer ele sozinho Você pode pôr Uma saladinha De folhas Também pra acompanhar Mas é uma receita Que super vale a pena Tá bom Se não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o seu like Ativa o sininho Pra não perder Nenhum conteúdo E fica Fica aqui comigo Que sempre tem uma receita Tem uma palavra Tem uma presepada Tem gatinho Tem tanta coisa Gente Tá bom Fica aqui comigo Um beijo Até o próximo vídeo Que Deus te abençoe E tchau Tchau